Começamos com as divisões. Eu já tirei os fios de contorno, isso é a gosto do cliente. Tem cliente que nem gosta. Eu tirei toda a lateral aqui, alguns fiozinhos e já reservei. Aqui em cima, três ou quatro dedos. Eu vou pegar uma meia lua, meia lua todinha aqui e prendi no topo. Esta parte de baixo tem dois dedos da orelha para cá, dois dedos aqui, dois dedos ali. Reservei, fiz um rabinho de cavalo, sendo que na última passada eu deixo uma argolinha aqui e a ponta do cabelo. As duas laterais estão reservadas também. Nós vamos começar por esta parte de cima, fazendo o eriçado para fazer o nosso moicano aqui embaixo. Então, eu pego a mecha, subo com ela, seguro lá em cima e venho eriçando. Eu peguei um pente garfo que eu gosto dessas cerdas aqui para fazer o eriçado, ok? Aqui é a hora, antes de eriçar, é a hora que você joga o pozinho de volume. Eu não gosto de jogar o pozinho de volume na boneca, mas nas clientes a gente joga. Spray de fixação, soltei aqui. Tiramos mais uma faixa de cabelo para eriçar. O mesmo processo, joga o pozinho, eriça e spray de fixação. Pego todo este cabelo e vou fazer a limpeza. Para tirar o frizz, para deixar o moicano bem redondinho, e vou prender aqui no pezinho, bem próximo ao elástico do rabinho aqui. Você pode prender com grampinhos. Eu gosto de colocar duas, dois grampinhos num elástico, prender de um lado, passo o elástico por cima de tudo, e vou prender o outro grampinho lá do outro lado. Não tem problema ficar aparecendo, que tem muito cabelo ainda para a gente trabalhar. Gente, eu acho que eu me precipitei. Eu vou desmanchar esse rabinho, então, vocês não façam esse rabinho, porque eu vou fazendo a coisa assim e aí eu vejo que é melhor no meio do caminho. Então, vocês não façam esse rabinho logo de cara. Eu vou arrebentar este elástico. Pode deixar ele solto e a gente faz todo o rabinho aqui, tudo junto aqui, uma vez só. Me desculpem, mas eu me empolguei na hora de fazer aqui as divisões. Então, agora sim, eu pego todo o cabelo, tudo junto, e vou prender num rabinho, onde eu vou deixar o argolinha, ok? Agora, nós vamos usar essa argolinha aqui, nós vamos desmanchar ela, desestruturar, para fazer como se fosse um enchimento aqui, tá? Eu vou prender vários grampos aqui e deixar essa parte bem... Como é que eu vou dizer para vocês? Bem bagunçada, vamos falar assim? Que aí ele vai ficar bagunçado mesmo. Ele é um coque bagunçado mesmo. Mas, eu colocando os grampos, eu vou dar firmeza nessa parte. Esse rabinho dá para dividir em três partes. A parte do meio, eu vou subir. Aí, as partes laterais, eu vou alternar. A parte da direita, eu subo para a esquerda, e vice-versa. Se cair pontinha, pode deixar. Porque é para ele ficar mesmo com essa cara de despojado, assim, de... Vou passando spray nas partes, para dar mais firmeza. Não que eu precise deixar ele duro. É só para dar firmeza. Esta ponta está muito curta, ó. Então, eu vou esconder. E o lado de cá, eu vou jogar para lá. Mas, antes, deixa eu ajeitar essa daqui. Que esta parte está cheia de ponta muito aparente. Então, vamos colar. Eu quero esse coque bagunçado, mas não mal feito, né? Percebe que aqui, esta parte, ela ficou muito aérea. Então, nós vamos trazer mais para junto da cabeça e colocar o grampinho. Agora, nós vamos trabalhar essas partes laterais. Aqui, você pode fazer uma trança, ou você pode descer com torcidinhos. Eu vou dividir. Ela está bem grande, ó. Está vendo? Desde aqui de baixo, lá em cima. Então, eu vou dividir em três. E vou colocar por baixo do coque. Não ficou firme? Põe mais grampinho. Se ele ficou muito chapado lá na cabeça, solta. Agora, esta parte que sobrou, veja onde fica melhor. Ou até aqui por dentro. Ó, eu trouxe aqui dentro. Vamos fazer uma abertura. Vai trabalhando. As pontinhas pode deixar. Aqui, eu já vou prendendo com grampo de marcação, passando o spray, que é para ele já secar no lugar. O spray secar no lugar. Ó, aqui também, ó. Dá para fazer aqui. Lembra? Aqui eu dividi em três partes. Prendi uma deste lado. Aí, eu vou lá do outro lado e faço a mesma coisa. Vou dividir em três partes também. E vou prender. Então, como é que eu vou trabalhar essas três partes? Prendi uma de lá, uma de cá. Uma de lá, uma de cá. Vamos alternando, porque assim ele vai ficar mais simétrico. E não tem perigo de você esquecer nenhuma das partes. Separei o lado de cá em três. Então, agora, eu vou prender a parte de baixo também. Então, aqui vocês vão encaixando as pecinhas e fazendo os bucles direitinho, tá bom? Então, eu vou prendendo, como eu falei já, uma parte de um lado, outra parte do outro. Sempre segura a parte de cima da mecha, para você não correr risco de puxar fio daqui. Você vai penteando a mecha, já direcionando lá para o lado de trás, para onde você vai encaixar. Então, eu já pego a mechinha, já coloco a pontinha dela, onde eu vou encaixar. Eu vou encaixar aqui no meio dessas outras. Já faz aqui o trabalho que tem que fazer de abertura, de abrir um pouquinho a mecha, mas já com ela lá no fundo. Que aí, quando você colocar o grampinho, ela vai ficar no lugar. As pontinhas, vocês vão deixando, porque depois a gente vai tirar o excesso. Então, ó, tá vendo? Aqui tem duas a mais, então aqui depois a gente tira uma. Mas vamos jogar todas aqui primeiro, para depois a gente ver aonde que vamos encaixar essas pontinhas, tá bom? O spray de fixação. Ai, gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês, espera aí. Olha, a bichinha está fazendo o ninho ali, ó. Aqui é o papai e a mamãe está junto, ó. Tá vendo? Eu ia fazer só uns torcidos, mas, gente, te juro, eu não resisto a trancinhas. Vou fazer uma trancinha aqui. Você pode fazer torcidinho, você pode fazer trança, pode fazer trança de duas, de três, de quantas mechas você quiser. Vou fazer uma trancinha. Quando você faz uma trancinha em penteado, você faz a trança bem levinha, gente. Não é nada de ficar apertando, tá? Faz a trança bem soltinha, bem levinha, com a mão leve. Você pode trançar até o final do cabelo e usar essa trança aqui em cima. Ou você pode trançar até encontrar o coque, prender e usar o resto do cabelo para fazer torcidinho, para fazer outro bucle. Você, quem sabe? Eu vou trançar até o final e vou pôr por cima. Para prender, eu já vou colocando grampinhos aqui. Percebe que eu estou pondo os grampinhos fechados, ó. Não estou abrindo, estou colocando eles fechadinhos. Para não ficar muito alto, posso jogar aqui por cima. Venha limpando esta trança. O bom para limpar a trança é o pentinho garfo e os dedos. O dedo é ótimo para limpar a trança. O lado de cá, eu não vou fazer trança. Esse lado eu vou fazer o torcido. Pronto. Agora que eu prendi tudo, nós vamos esconder as pontinhas. As pontinhas que eu não quero, que estão demais aqui, né? Tem muita pontinha. Então, eu vou começar esta aqui de cima. Com o grampinho, enrolei a pontinha, entrei lá dentro com o grampinho. Ó, aqui tem muita coisa também. Vamos tirar aqui um pedacinho. Tirei as duas laterais, vou deixar só o meinho que está mais comprido. Eu posso enrolar, ó, a pontinha no próprio grampo. Colocar lá por baixo. Esta daqui está bem grandinha. A gente consegue fazer um bucle dela também, né? Essas duas ficaram muito juntas. Então, vamos trazer esta um pouquinho para cá. Eu vou colocar um grampinho na base e trazer para o lado de cá. Tá bom? Gente, vocês podem deixar o que vocês quiserem. Vocês podem deixar mais fios soltos aqui em cima. Isso não tem problema nenhum. Do jeito que vocês gostarem, do jeito que a cliente quiser. Se a cliente disser, não, eu quero que fique tudo solto. Vocês deixem tudo solto. Então, não tem problema. Babyliss de 25 milímetros. E assim é o nosso coque bagunçado, cheio de fiozinhos solto, com trancinha. Muito lindo. Eu espero que vocês gostem bastante. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam deste coque. Que é mais nesse sentido. Agora eu vou colocar uns adornos aqui para vocês verem como fica para uma noiva. Tá bom? Deixe o seu like para você não custar nada. E para mim faz muita diferença. Um beijo e até a próxima. Tchau.